Hello, Moto! E aí, gente, como é que vocês estão? Beleza? Mais um Felipe Folley fora de série. Esse daqui é o Flapper Mello. Hoje ele invadiu o canal. Bom, eu tenho mais um canal no YouTube, que é o Pod Tudo e Mais Um Pouco. É o nosso podcast. Bombou, começou de uma ideia maluca nossa. Aí a gente vai contando na pandemia. E mais de 3 milhões de views, quase 20 mil inscritos, tem ido muito bem. Então, vamos mostrar hoje o estúdio para vocês, um pouco da nossa história, bem vida real. Hoje tem convidada. Tem convidada. Do Uol, colunista do Uol. De cinema. Manja tudo de cinema. Flávia Guerra. Aqui a gente fala de fofoquinha, de cinema, galera. De tudo. Então, bora conhecer em mais um Fora de Série. Bom, aqui é a nossa composição de cenário. É isso aí. Isso daqui foi uma compra caríssima, né? Quanto? Investimento de? É bom nem falar. 12,90 no Shopping. 12,99 no Shopping. Não, para Mercado Livre. Mercado Livre. Mercado Livre. Tem até o símbolo do Oscar. É. A gente comprou tudo aí. Bom, aqui, o que acontece? É uma dupla totalmente improvável. Muito. O Flávio Permelo é um cara inteligente. E eu... Ah, vem ele. Eu sou da resenha, tá? Do papo. Do papo. Da diversão. Da resenha. E a gente... Comédia pura. A gente se conheceu lá na Casper Líbero porque fizemos uma pós em jornalismo, certo? Pós, especialistas em jornalismo. Chupa mundo, tá? Chupa mundo, tá bom? Porque somos, sim, graduados, pós-graduados pela Casper Líbero. E aí o Flávio Permelo lá e não olhava muito na minha cara, não. Achava que eu era nojento. Sim. E hoje tem a conclusão? Hoje, tenho certeza. Depois de alguns anos trabalhando junto, tenho certeza. Aí a gente se... A gente se formou faz quanto tempo, Cavalo? Nossa, foi em 2016 ou 2017? Cara, eu me casei... Acho que foi em 2017. Eu me casei em 2018. Acho que a gente se formou em 2018, é. 18, então? É, se formou. Mas talvez a gente tenha se conhecido em 2017, né? Ah, sim. A gente conhecia um ano antes de se formar. Exatamente. E aí depois que a gente se formou, cara, na verdade ele não é muito com a minha cara, mas a gente fez a nossa monografia. O mesmo professor era o nosso... Como que chama isso? O nosso orientador. 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 E aí ele falou, pô, porque vocês não conversam e se conectam? E a gente começou a se ajudar, aí perdeu um pouco dessa birra, que você me achava insuportável. Insuportável. Aí ele viu que era nóis e passou um tempo, a gente se conectou e com a pandemia ele tem a coluna, Flávio Mello, quantos mil seguidores? Agora tá com 81.600. É, cara. A gente tinha 60 esses dias? Pois é. 80? Você viu como aumenta as coisas? 81.600. Tá voando. E aí eu acompanhando, falei, pô, ele tem um troféu, vale ou não vale? Falar bem de algumas coisas ou mal. A gente podia juntar isso na pandemia aí e fazer um podcast, né? Um podcast sobre televisão. Porque você falou que gostava muito de televisão e queria bater um papo, fazer uma resenha sobre televisão. E aí com a pandemia, podcast rolando, aí a gente começou a fazer pro Spotify. Exatamente. Spotify, Deezer. Poucas pessoas vendo, o nome era AcomTVC. Eu tinha um TV no meio do Aconteceu. A gente fazia ali as nossas transmissões de áudio. De repente, a gente pegou e falou, meu, por que não fazer live no Instagram, né, Flávio Mello? Exatamente. Aí começamos. E tinha bastante gente vendo. Quatro, né? Cinco. Uma sete, talvez. Talvez. Chegamos a doze uma vez. Ai, velho. Uma dificuldade louca. Mas aí a gente tava perseverando. A gente tava se preparando pra esse momento, pai. Da gente começar aqui o videocast, né? Aí eu fui como convidado num podcast, que era o Cultura Sem Rolo. E aí o estúdio falou, pô, você não faz um podcast? Falei com o Flávio. Falei, pô, Flávio Mello, a gente podia começar essa parada. E começamos. E começamos. Estamos aqui há seis meses. A parada tem dado certo, né, Flávio Mello? De maio, isso mesmo. E realmente é Bruno e Marrone, né, pai? É a dupla. Porque eu venho com a resenha, pai, e ele vem com o conteúdo, a curadoria, os convidados. A gente formou um time legal da assessoria, patrocinadores. Aliás, Carinho Recandoléu, tamo junto. Mix Conceito que tão com a gente aí. Muito. Dando essa força. A gente começou a investir no dinheiro do bolso. De repente hoje a gente tem aqui uma renda pra poder pagar um estúdio como esse, que é super legal, aqui na Barra Funda, com todo esse time. A gente consegue ter tráfego pago, né, a Vicky trabalhando com a gente. A gente chegou a ter social media, agora estamos numa reestruturação, certo? Boa. O que mais? A gente tem a nossa assessora de imprensa, a Samanta, que ajuda muito, cara. Então, a gente consegue grandes convidados por conta de tudo isso, né, presentear os convidados, fazer um bom espaço, fazer as transmissões ao vivo ou até mesmo gravadas. Então, tem rolado super bem, a gente tá muito feliz, né, Flapper Melo? E crescendo, né, cara? Cada vez mais. A gente tem, além da gente estar compondo o nosso cenário, por isso que a gente tava montando, pra vocês entenderem esse investimento da Shopee, não foi à toa, tá? Porque na tela faz diferença aparecer esses itens que compõem o nosso papo. Ou pode tudo e mais um pouco. A gente decidiu mudar de nome, porque a com o TVC não tava rolando, né? Era um bom nome, na verdade. Era um bom nome. Mas aí até a própria Alexa não conseguia encontrar, as pessoas confundiam a com o TVC ou com o Aconteceu, e não conseguia encontrar os episódios. A com o TVC, o povo ficava bem lendo as com o TVC, eu não conseguia. E a ideia era colocar Aconteceu com TV no meio. Mas aí, infelizmente, algumas pessoas tropicavam na hora de falar. E de onde saiu o pode tudo mais um pouco? Nem lembro. Foi conversando. A gente pensou em pegar o nome pode, né, como um verbo, pra substituir o verbo poder. E aí fomos pensando, jogando no grupo e nasceu. Foi isso aí. Aí, meu, como a gente não tinha verba nenhuma, meti no Canva essa nossa logo aqui, essa nossa vinheta e deu certo. Aí a gente começou... Muito, que agora a gente não quer mais abandoná-la. Pois é. Ah, eu falei da galera, a gente tem o nosso designer, o Augusto, moleque novinho, cara. Ajuda com a gente nas artes, assim, as capinhas. A Nandoca que edita os cortes pra gente. São os cortes. Então a gente tem hoje uma empresa, né, cara? Claro, somos sócios aqui, além de amigos, pode não parecer, mas somos. E tem rolado pra caramba. Então, assim, essa daqui é uma cadeira gamer, pá? Tem os microfones, como vocês já sabem, de podcast, pra gente poder fazer os convidados. Essa mesa, pra gente poder ter o apoio, né, naquela resenha. A iluminação, o equipamento aqui, as câmeras, que já ficam bem alinhadas. Mas essa daqui fica no convidado, então nota-se que temos ali uma pipoquinha ali embaixo. Porque não foi à toa, a gente montou o bagulho. Sim, muita dedicação, né? Muita dedicação. Sim. Aqui, aqui, mostrar não só a câmera, aqui, ó, o Rafa, o Brunão. Aqui é a nossa... Mostra aqui o da Kika, Carlão. Aqui é a nossa OBS, da onde a gente faz a transmissão. Os cortes de câmera feitos dali, do Atem. O Bruno cuida dos cortes, cuida dos áudios. E eu cuido da live, da transmissão e algumas informações que vão pra transmissões. Como GC, os clientes, vídeos e tudo mais. Toma, e ele trabalha ali na Rede Globo de televisão? Podia falar? Não, dane-se. E você trabalha na Band. Isso. Certo? Trabalha lá comigo também, lá na Band. Sensacional o Rafa, aqui com o estúdio. Então, quanto tempo com o estúdio, Rafa? Vocês? Estava no terceiro ano. Terceiro ano? Caraca. É muito louco, é legal, cara. Fica aqui na Barra Fundo, estacionamento pros convidados. A gente, com esses patrocinadores, a gente não enfia nada no bolso, sendo muito sincero. Mas a gente reinveste tudo. Tá bom, ele vai buscar a convidada, o Flávio Melo. Ah, mas o microfone você deixou aí? Porque senão vai vazar o áudio aí. É, ele vai buscar a convidada. Mostra ali, isso é a vida real nossa. Mostra a vida real. A convidada chegou. Tá chegando. E ele vai buscar ela lá embaixo. Flávia Guerra. Flávia Guerra. Chegando daqui a pouquinho, às oito horas. Muito bem. É que quando ela chegar, a gente termina a resenha aqui, deixa eu só desligar. Isso aí, vida real. Então, com essa grana, a gente paga o estacionamento, paga a Uber do convidado. E hoje, tem presente pra ela, tá? Cacau show, beleza? Porque, geralmente, às vezes, a gente chega com o tempo aqui, a gente monta um banquetinho, parra e bola, né? Câmera do meio, essa é a geral. Ô, Rafa, só pra habilitar ela aqui, ó. Tá apagada? Posso... Ou tá desligada? Essa daqui é a nossa, né? Já que essa tá valendo. Essa eu fico, geralmente, sentado aqui. O Flávio Melo fica sentado na outra ponta, né? Então, se você notar no fundo ali, naquela prateleira, não é à toa que a gente decora, porque ela aparece, tá bem? E essa é a geral, que mostra todo mundo junto, né? Eu, o Flávio Melo e o convidado. E ali atrás, rolando a vinheta, é onde entram os vídeos dos patrocinadores e também a galera do Troféu Vale ou Não Vale, beleza? Então, é isso. Deixa o Flávio Melo voltar, que a gente põe aqui o microfone e mostra a Flávia Guerra. Também bate um papo com ela, põe ela aqui no vídeo. Vou mostrar um pouco do nosso papo, do comecinho ali. E é isso, gente. Mostrando um pouco desse nosso projeto super legal, dessa nossa empresa, que tem acontecido aí em pouco menos de seis meses. Um projeto que nasceu na pandemia. Rua Emo Osso era com o TVC, como eu falei, mas a gente tava se preparando. Na verdade, nada é à toa nessa jornada. A gente tava se preparando pra chegar e tá com um produto, um programente, assim, certinho, encaixadinho, pra gente chegar nesse grande momento nosso, né, de ascensão, de repercussão e de até mesmo as pessoas, os convidados hoje, querendo participar com a gente, né? Então, isso é muito legal e estamos muito felizes. Flávia, como é que você tá? Desculpa. Tudo bom? Bem, prazer, viu? Que bom que você veio. Eu vim. Você sabe que a gente viu lá no Oscar do... Você falou pra ela? Fala pra ela. Do quê? Você já tá comigo? Já? Já tava lá em boa. Oi, tudo bom. Como é que você tá? Tudo bem? Você me viu no... A gente viu no Oscar que teve no ano passado. No evento do meu tio Oscar. Olha, até desculpa aqui, a gente tá gravando o bastidor hoje. Tamo gravando já a tua chegada, pá. Hoje a gente não tem mais que gostar. Não tem, é, é. Pô, eu só queria chegar tranquila. É, boa, isso aí. É. Não é bom que você é condicionado. Ah, é, é. Não é um publi, tá? Não é. Veio bem? Veio bem. Veio tranquila. Foi um pouquinho mais bem. Pertinho, né? Foi muito rápido. É, eu falei pra ele. A gente era da pandemia também. A gente nasceu como um audiocast só. E tamo aqui, puta, engrena muito mais do que a gente gosta de ver. O Carlão que tá filmando a gente aqui, ele falou, cara, eu gosto de assistir. Gosto de assistir. Exato. E eu sou o cara que ouve no carro. Eu ouviria, entendeu? Eu sou a pessoa que ouve até o YouTube. Eu gosto de play no YouTube, eu lavo a louça, tá? Isso. Eu não fico vendo. Isso. Mas tem gente que gosta, tanto que a gente fica no YouTube também. E o povo, é. Legal demais. Ah, e quando é, sei lá, tipo, tudo bem, aqui sou eu, no caso, né, convidado. Mas às vezes a gente tem um convidado que as pessoas querem ver, né? Então tem gente que curte, tipo, essa semana a gente vai fazer a atriz e a diretora do Pedágio, aquele filme. Tá estreando a Maeve Jenkins, é um filmão legal. E aí as pessoas gostam de ver, né? A pessoa. A pessoa. Sim. Ver como ela tava, né? A diretora, atriz e tal. O jeito que tava, né? A roupa. Tem um, tem um, envolve coisas, né? Claro. A gente fez um com a Sofie Chalot, as pessoas querem ver a Sofie, entendeu? Elas não querem. Sim. Legal. Ah, é. O Flávio Melo foi no banheiro, mas dá pra vocês entenderem quem trabalha aqui. Eu tô falando com ela, ele passando, foi no banheiro. É nóis. Gente, xixi ou cocô, a gente vai descobrir. Vamos cortar agora, vamos posicionar a Flávia, a gente já volta. Se ficar um pouquinho de três quartos, é assim, que aí você fica, é, não precisa nem ficar tanto. Isso, e a câmera, você fica quase que de frente pra ela. É por isso. Isso, essa é só sua. Sim. Agora eu tiro uma foto. Tá baixando? Hello, moto. Ó, gente. Daqui a pouco, ao vivo, Flávio Melo e eu, Felipe Foley, com ela. Flávia Guerra, você é louco. Vamos falar de cinema, de Oscar. Ela viu Napoleão, tá? Eu falei, mas tá no cinema? Não, não, eu vi um pouco antes. Ela é privilegiada, sim, sim. Pra que pode? Vamos lá? Bora? Já clica aqui, bora ver ao vivo. Gente, ó, obrigado a todos que ficou até agora, né? Quem ouviu pelo Spotify, estamos no YouTube. Quem tá ouvindo, vai lá, pode tudo e mais, se inscreve no canal, deixa o like. Você que está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal também e ouça nas plataformas. Estamos agora, não estávamos, eu achei que tava, no Spotify, no Amazon, estamos no Google Podcasts e Apple Podcasts também. Então estamos agora em todos pra vocês ouvirem no carro, numa viagem, lavando uma louça, por que não, né? É beleza? Tá bom? Gente, beijo. Até terça que vem. Tamo junto, pode tudo e mais um pouco. Valeu. 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 Muito bem. Obrigada, gente. Imagina, vamos fazer umas fotinhos já, porque o Itália tá sentado. Imagina, imagina, é pra isso, estamos aqui pra isso. Boa, agora de pé, de pé, de pé. Essa água não é cenográfica, que bom, né? E aqui tem mais água pra colocar. Aqui na luz, aqui. Aí a gente fica em frente da mesa aqui. E pode ficar no seu limpo, por favor. Eu no meio? Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Essa luz é belíssima. Imagina. Ó, presentinho nosso, tá? Só pra você guardar de coração, é isso. É isso. É singela, mas é de coração também. Eu aceito. Viu? Eu sei que vou comer de verdade. É isso. Gostou de participar? Bom, tá valendo aqui? Adorei, adorei. Verdade, vamos sair daqui. É, vem pra cá. Amei, gente, de verdade. Gostou? Amei, obrigada. Uma aula, gente, uma aula aqui de cinema, várias indicações. A gente já tem que ver o Mubi, assinar o streaming, né? Que é diferente. Que é legal pra caramba. Me dá a senha. Ele falou, eu te mando uma senha. Ele mandou errado. A senha é polêmica, hein? Polêmica. É polêmica. Querem que a gente faça mais... De dar a senha, dar a senha. Mandou mais a senha, não, gente. Falou que eu dei errado a senha. Fui ajudar e não tô levando o toco. Não, mas ele mandou errado, velho. Ó, agora, na boa, se vocês gostaram desse vídeo, os nossos bastidores, Flávia Guerra foi o nosso convidado, assistam também aqui no YouTube, tá? Procurem lá. Pode tudo e mais. Flávia Guerra. E deixem seu like. Obrigado. É um jeito da gente mostrar os nossos bastidores por aqui. Tamo junto e é nóis. Bom, eu fiz um vídeo pro meu canal, então, se você tá vendo aqui no Felipe Folle, já deixa o like, se inscreve. Se tá vendo aqui no Pode Tudo e Mais, deixa o like e se inscreve também. Beleza? Comenta, né? Que a gente fala um monte de coisa. Isso. Comenta, por favor. E segue as redes da Flávia, segue as minhas redes também. As nossas. As redes do Felipe. Tamo bombando, viu? Tamo bombando. Tamo bombando. Tchau, gente. Valeu. Beijo.